Meu nome é Eliseu Guarani Kaiouá, da Articulação do Povo Indígena do Brasil. Hoje é 26 dias, nossa agenda aqui em Paris, na França. Tivemos várias agendas, com coletiva de imprensa e também a gente teve uma caminhada até no banco para a gente entregar os documentos e foi muito importante também. Quando a gente saiu do trem para fora, onde a gente ia fazer o ato, teve aquela chuva de pedras e um trovão duas vezes. Mas isso é um sinal para nós, que nós como indígenas estamos acompanhados por o nosso chamar que nós falamos, que é o nosso Deus, que realmente está junto com nós. E nós como indígenas Guarani e tantos outros que sabem, conhecem essa espiritualidade, é muito bom isso para nós, porque fortalece e traz uma energia muito positiva para nós. E depois disso a gente teve essa caminhada e eu inclusive entreguei os documentos para a representante dos bancos, e fazendo também um pouco o discurso, passando o recado da questão da realidade que os bancos estão financiando algumas empresas, algumas outras plantações de soja e os demais no Brasil, que afetam a nossa vida, afetam a vida do meio ambiente, de todo mundo. Então esse é o recado que a gente passou lá, entregando os documentos. À noite, aquelas conferências com várias organizações, a gente teve um bom discurso também, várias perguntas para nós. Então a gente é cada vez mais fortalecendo esse sangue indígena, nenhuma gota a mais, esse recado aqui na França e também pelo mundo, onde a gente já vem passando esse recado para vários países. Então daqui a gente vai estar prosseguindo a nossa viagem para Londres, e nós vamos continuar passando esse recado, esse recado que é tão importante para o mundo saber a nossa realidade do Brasil, e principalmente defendendo essa nossa vida e o planeta, que é o qual estamos sendo ameaçados de todos os lados, atacados de várias formas, os indígenas do Brasil. Obrigado.